Meu amigo Thiaguinho fazendo sombreado aqui Olha o sombreado do caboclo O caboclo que é monstro no sombreado Vira a carinha aí Thiago Olha o barbeiro aí, bichinho Olha a tatuagem do cara, hein? O cara já montou de figura Olha 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 eu também, bonitinho Olha Olha Vai ele aqui Vai descendo a gilete E é muito ar, chega a chiar Quanto sombreado você faz por dia, Thiago? Ah, uns 15 por dia Olha Acho que tô diletadinho Tá aprendendo, tá aprendendo Olha Se você gostar do vídeo, se inscreva Toca sininho, curte No Youtube Ir lá no Tic Toc Aí Vai curtindo lá também o trem Ó, atendei lado Olha Aqui tá fazendo Aqui tá fazendo Tá fazendo aqui um restinho Ó, a posição que eu faço pra dar o acabamento, ó Olha Tá vendo essa marquinha que fica em volta É tocando todinho de novo Só com o dente da zero, ó Só com o dente da fora Aqui, ó Aí, ó Pra tirar esse risquinho Tá vendo aí, rapaz Ó Ó Essa marquinha aqui, ó Tem que trabalhar com ela Tirar das costas Pra tirar a marquinha, ó Aí, ó Funciona assim Ó E assim Mas ela desmarca mais assim, ó Aí, ó Com o dente da fora Só na... Só na... Só na... Não tem que ficar O que ele tá fazendo, ó Tá vendo?